Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando no Salmo 37. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 37, a gente vai ler dos versos 28 até o verso 31. Está escrito assim. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Até aqui, só até o verso 31. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai e o Senhor é bom, santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, tu és justo, tu és perfeito, maravilhoso, fiel, verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Tu és o Deus que nos salva, a nossa bandeira, a nossa provisão. O Senhor é perfeito e santo. O Senhor é santo. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por esse domingo na tua presença. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. O Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos enchido de alegria. Em todo o tempo o Senhor está conosco. E o Senhor nos abençoa sempre. Eu peço, Pai, perdoa os nossos erros e as nossas falhas. Perdoa-nos porque às vezes nós nos desviamos dos teus caminhos, nós caímos em tentação. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos em cada momento. Ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos. Guia os nossos passos. Ilumina a nossa caminhada, Senhor. De maneira que nós não nos desviemos. De maneira que nós façamos aquilo que é reto perante o Senhor. Abençoa-nos a nós e as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje estão trabalhando. Abençoa aqueles que hoje estão em casa. Abençoa aqueles que hoje vão para o seu culto na igreja local, para a sua reunião na igreja local. Abençoa-nos, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal, Pai. Livra-nos do mal. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Livra-nos do mal. Abençoa os nossos familiares, Senhor. E Espírito Santo, eu oro. Toca aqueles que ainda não se converteram. Toca aqueles que ainda não andam com o Senhor. Toca o coração deles. Quebra as barreiras, Senhor. Que os impedem de se achegarem a Ti. Eu oro por aqueles que ainda não Te encontraram, que ainda não Te conheceram, que eles estão em um encontro poderoso com o Teu Espírito Santo, Senhor. E todas as barreiras se quebrem, todas as cadeias se quebrem. E essas pessoas tenham o coração delas quebrantados perante o Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar nesse nosso Devocional Diário, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve e compartilha o ABC com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br É só você rolar a página, vai ter um banner pra você comprar. E já deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que tem comprado o livro. Bom, lemos então dos versos 28 até o 31, e como sempre, Davi vem falando de algumas características do justo, mas nos versos 28 e 29, ele repete ali uma frase, uma parte de uma frase. Ele fala assim, no verso 28, Davi usando aqui o para sempre mais de uma vez, né? O nosso foco, pessoal, tem que ser nesse para sempre, na eternidade. Já falei disso recentemente, né? Mas Davi traz esse assunto. O nosso foco tem que ser nesse para sempre, na eternidade. O nosso foco não é nessa terra. O nosso foco não é nas coisas que acontecem aqui. O nosso foco não é nas dificuldades ou nas alegrias desse mundo aqui. O nosso foco é na eternidade. Tudo que nós fazemos deve estar alinhado com a eternidade. Porque Deus é eterno. Nós fomos criados para sermos eternos. Estamos aqui num momento passageiro nesse mundo que dura pouquinho. Para uns aí vai durar 80 anos, para outros 90. A eternidade é para sempre. Então, 80 anos, 90 anos, 70 que for para alguns, né? Ou mais para outros. É passageira, coisa pouca. Coisa pouca. As aflições desse tempo presente são passageiras. Para usar palavras mais bíblicas aqui, né? As aflições desse tempo presente são passageiras. Então, o nosso foco tem que ser nisso que Davi está falando aqui, ó. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A nossa terra não é essa. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria é celestial, pessoal. E nós vamos habitar nessa pátria celestial para sempre. Então, isso dá uma importância muito maior para os versos 30 e 31. Porque nos versos 30 e 31, Davi volta a trazer características do justo. Só no 34, ele devia se chamar assim, né? Características do justo. Verso... Estou brincando aqui, né, gente? Só para descontrair. Verso 30. A boca do justo fala da sabedoria. A sua língua fala do que é reto. Falamos disso recentemente, porque Davi falou disso nesse salmo. A boca do justo fala da sabedoria, fala da palavra. A sua língua fala do que é reto, daquilo que é certo, daquilo que é direito. Não fala de coisas erradas. Não fala do pecado. Não é usada para o mal. E ele diz no 31, a lei do seu Deus está em seu coração. Ou seja, guarda a lei do Senhor no coração. Esse é o justo. O justo é aquele que não só conhece a lei do Senhor, mas guarda a lei do Senhor no seu coração, de forma que a lei do Senhor transforma a sua vida toda. Esse é o justo. Esse é aquele que vai habitar para sempre na terra prometida. Então, Davi vem trazendo aí características do justo e também promessas para essa pessoa. E hoje, aqui nesse devocional de hoje, a gente focou num trecho do Salmo 37, onde ele fala do para sempre, né? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É isso. O nosso foco é na eternidade. Tudo que a gente faz é para a eternidade. E essas características do justo que Davi vem trazendo aqui se aplicam para a nossa vida agora, para que a gente tenha o benefício na eternidade. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida.